Oi, eu sou o Pedro Telles, da Omidia Network, que é uma das principais financiadoras de projetos na área de democracia, participação política, governança, mundo afora. E queria dizer que no Congresso GIF desse ano vai ter uma mesa imperdível sobre o tema de mídia, fake news e os impactos disso, das estratégias de desinformação que a gente está vendo na política. Então venham, vai ser um papo polêmico, vai ser um papo cheio de assuntos quentes para discutirmos nesse ano no eleitoral e será ótimo ter todos vocês com a gente.